Eita que swing é esse, hein? É a GGG Modas! Aonde a moda acontece, pai! GGG Modas, a melhor loja da cidade! Vamos comprar! Se quer comprar barato, vem aqui na GGG Tem preço, qualidade e variedade pra você Se você não encontrou, o que você procurava Pois aqui na GGG, preço baixo aqui não falta Vem, vem, vem pra GGG Onde a moda acontece, vem pra GGG Vem, vem, vem pra GGG Onde a moda acontece, sempre perto de você Tá, vem, vai, tá, vem, vai Variedade você só encontra aqui Tá, vem, vai, tá, vem, vai Moda de vento você só encontra aqui Tá, vem, vai, tá, vem, vai E preço baixo você só encontra aqui Tá, vem, vai, tá, vem, vai E preço baixo você só encontra aqui GGG Modas, a melhor loja da moda acontece, sempre você dá cabeça aos pés Se quer comprar barato, vem aqui na GGG Tem preço, qualidade e variedade pra você Se você não encontrou, o que você procurava Pois aqui na GGG, opção é o que não falta Vem, 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 vem pra GGG Onde a moda acontece, sempre perto de você Tá, vem, vai, tá, vem, vai Variedade você só encontra aqui Tá, vem, vai, tá, vem, vai Moda de vento você só encontra aqui Tá, vem, vai, tá, vem, vai E preço baixo você só encontra aqui Tá, vem, vai, tá, vem, vai Variedade você só encontra aqui GGG Modas, a melhor loja da cidade Se quer comprar barato, vem aqui na GGG